Programa TPM. Oferecimento, fisioforma estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, a pneumonia mata mais do que a AIDS, a malária e o sarampo juntos. E é sobre este assunto, a pneumonia, que nós vamos abordar no TPM de hoje. Fique ligada. É claro que as famosas têm seus segredinhos para estarem sempre lindas nos cinemas e capas e revistas. E na fisioforma você pode desvendá-los, fazendo os tratamentos faciais e a depilação progressiva definitiva. Sua pele ficará com um aspecto mais saudável e enjuvenescido. Tudo que há de melhor no mercado internacional, a fisioforma traz até você. Eu indico para todo mundo a fisioforma, porque realmente eu tive um resultado garantido. Agende seu horário na fisioforma. Hoje o TPM está aqui na unidade da fisioforma em Araraquara. Estamos aqui com o doutor Eduardo Arge, que é pneumologista. E vamos falar a respeito da pneumonia, né doutor? É um prazer recebê-lo aqui no programa TPM. Prazer, é meu. Bom, eu quero já começar sabendo o que é a pneumonia e a verdade que ela mata tantas pessoas assim. A pneumonia, ela pode ser bacteriana como viral. A pneumonia é uma inflamação, é uma infecção que se dá no pulmão. Então a bactéria é uma pneumonia bacteriana, se trata com antibiótico. E tem as pneumonias virais. Então, tipo sarampo pode dar pneumonia, catapora pode dar pneumonia. Geralmente as pneumonias virais são as mais graves. Porque não se tem um tratamento, só dá um suporte pra essas pessoas. Hoje, de uma forma geral, as doenças respiratórias, elas aumentaram muito a incidência, principalmente nessa época. Nessa época, né? O clima está muito seco, né doutor? E com esse clima seco, essa doença, ela tende a se agravar, a piorar ou mais pessoas tendem a ser recomotidas? Aumenta muito mais a incidência e a gravidade também. Principalmente nas crianças e nas pessoas idosas. Onde a defesa das crianças idosas cai um pouquinho mais. Então quando você tem uma infecção, ou quando você tem uma bactéria penetrando o seu organismo, depende muito da tua imunidade, da tua defesa. A criança, menos de 2 anos, e a idosa, acima de 60 anos, geralmente a imunidade cai um pouco. Então as maiores intercorrências são elas. E geralmente começa com o quadro gripal. Bom, agora nós vamos aos nossos estúdios, que a Zezé, ela quer fazer uma pergunta pra você. Fala, Zezé! Pois é, dona Luciana. Você fala que só você que trabalha, né? Eu queria estar aí, no teu lugar, nessa festa ali da Geraracuara, nesse calor que eu estou passando aqui em Ribeirão. Mas agora, Luciana, eu quero fazer uma pergunta pro doutor Eduardo. Doutor Eduardo, eu gostaria de saber como é que você desenvolve essa doença, que todo mundo, assim, sempre teve muito medo. Bom, é uma boa pergunta essa, Zezé. Acho que as nossas vias aéreas, elas têm uma defesa. É uma defesa chamada mucociliar. Começa desde o nariz e vai até lá nos brônquios, lá no pulmão. Então, quando você... O nariz tem duas funções. É filtrar o ar e aquecer o ar. Quando o ar entra no nosso organismo, quando ele entra através do nariz, quer dizer, o nosso nariz, ele vai aquecer e vai filtrar, principalmente, as partículas maiores. E as pequenas partículas, elas vão entrando nas nossas vias aéreas e o nosso sistema mucociliar vão tentando filtrar essas impurezas que o ar tem. Então, hoje, se explica que o ar seco, o ar seco e sujo, o ar seco, ao entrar nas vias aéreas, nas narinas, ele vai machucar e irritar a mucosa no nariz, vai ressecar a mucosa no nariz. Isso provoca machucados. Então, isso favorece a penetração de bactérias. Então, o nosso sistema de defesa é muito importante a gente deixar, nessa época de seca, é deixar o máximo possível umidificado. Como? Ingestão de água. É extremamente importante. Umidificar as nossas narinas, e também, através de soro fisiológico, ficar em lugares mais aleijados, evitar aglomerados de gente, que a chance de você proliferar uma infecção, uma gripe, é muito maior. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Quando a gente está, o paciente que está acamado, por exemplo, o nosso sistema mucociliar, nas nossas vias aéreas, tem um monte de cílios, cílios, que nem aquelas perninhas daquelas cobrinhas, um monte de cílios. Então, quando a sujeira entra no nosso pulmão, esses cílios vão limpando essas impurezas. Então, esse mecanismo de defesa, ele funciona de acordo com o movimento das pessoas. Se o paciente ficar muito tempo acamado, esse sistema deixa de funcionar. Então, o que a gente pede? Aí entra a importância da fisioterapia, num hospital, por exemplo, o paciente acamado, quanto mais você movimentar ele, ou tirar o mais cedo possível da cama, esse sistema de defesa vai começar a agir. Aí vem a importância também da fisioterapia. Agora, doutor, isso é de um paciente até que é saudável, que não fuma, né? Porque o paciente que fuma já não tem esses cílios, né? E, consequentemente, prejudica esse sistema de defesa. Hoje, você falou um assunto assim, hoje, se você perguntar pra 10 pessoas o que é DPOC, se a gente conseguir achar uma que sabe o que é DPOC, já é muito. Você sabe o que é DPOC? Eu sei, são as doenças. Não, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Hoje, todo mundo conhece o que é AIDS, eu sempre brinco isso, mas ninguém sabe o que é DPOC. DPOC mata mais que AIDS, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. É muito assustador o número de óbito por DPOC a cada ano que passa. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente é a bronquite crônica e a enfisema. 90% dos casos é do cigarro. Então, o cigarro, ele diminui a eficácia desse mecanismo de defesa, não tenha dúvida. Isso favorece infecções de repetição. Pois é, Zezé, é com você e no estúdio agora. Bom, e agora, mais do que justo, o horário da nossa patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada. Se você quer ficar livre da canga nesse verão, comece já o seu tratamento estético para celulite. É claro que na Fisioforma, estética de resultados. O aparelho Lipolise age como uma britadeira, quebrando mesmo as células de celulite, penetrando nas camadas mais profundas da sua pele. Tem endemologia, tem também a radiofrequência associada ao plasma, aparelho novo, tecnologia ultramoderna, que age aí tratando da gordura localizada, flacidez e celulite ao mesmo tempo. Você vai ficar com aquele bombom bonito, aquelas pernas bonitas, fortes, sabe? Bem trabalhadas, porque além de quebrar a celulite, você trata a flacidez ao mesmo tempo. Muito bom, né? E frequentar a clínica é uma delícia, todo mundo adora. Adoro virar clínicas, meninas são maravilhosas, muito educadas, a gente tem bem à vontade. Enfim, aconselho a todos a estar passando por aqui. Atenção! Você que já foi cliente Fisioforma, que já fez algum tratamento em qualquer unidade, mesmo que há muito tempo, venha retirar um presente especial. Mas só tem direito a esse presente você que já foi cliente. É só ligar e agendar um horário, você vai adorar. Nós estamos te esperando. Vocês viram só? Basta agendar uma avaliação, que é tudo de bom. E você aí, Araraquara, ganhou esse presentão. Pode levantar, pegar o telefone e agendar uma avaliação na Fisioforma, tá? Agora o nosso comercial e nós voltamos já, já. Não sai daí, não. Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar, é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. A primeira impressão é a que fica. Então, é melhor estar preparada. Na Fisioforma, você encontra as melhores tecnologias mundiais para melhorar a qualidade da sua pele. Tratamentos personalizados para rejuvenescimento, rugas, linhas de expressão, acne, poros dilatados e manchas de rosto e mãos. Quem quiser vir, pode vir, porque as fotos são reais. No antes e depois, o meu ficou perfeito. Com a Fisioforma, seus sinais do tempo ficarão somente na memória. Agende seu horário.